E aí, pescadores, como é que estamos? Tá com falta do unboxing, velho, do Opias aí, né? Trazendo pra vocês hoje aqui, ó, rapidão. É rapidão, lidando, correndo aí, colocando tudo no lugar, mas vou mostrar pra vocês porque vem coisinha nova aí, junto com as Nakamura. Tá olhando se não tá chegando dinheiro na loja. Bom, já vem todos vocês conhecem, ó, a Magic Stick, a Poderosa, Profreuzinho agora, é, Zig Zarinha, Zig Zarinha Baby, Marrenta 90, uma esquinha que afunda um pouco mais também. Só que aí é o que o pessoal me pediu muito, ó. Vamos filmar aqui, mostrar direitinho pra vocês. Acurisco. Volta e meia, eu ganhei, eu trabalho com Nakamura, tem acurisco, tem acurisco. Eu não tinha trazido essa skin, eu não conhecia ela muito ainda. É uma isca de... Uma isca tweetbait. Uma isca que a gente usa muito nessa época, assim, mais de frio, com a traíra mais manhosa, com a traíra mais letárgica, mais lenta. Que é uma isca tweetbait? A gente tem a acurisco aqui, que o pessoal me pede muito, então deve ser boa. No estilo dela, vocês já viram nos vídeos aí, a Jerk, da OCL. A Jerk SS, tem no site aí, tem bastante aqui pra vocês. Um dia que não tava pegando nada, eu botei essa isquinha aí, segui pegando. No mesmo estilo agora, com o isco 80. Num tamanho bom, bom pra arremesso, bom pras traíras, não é grande pro peixe. Quando tá manhoso, ele quer uma isca menor também, às vezes. Então, uma isca tweetbait, o que que é? Tu arremessa ela, ela afunda lentamente. Ela vai afundando por conta. Então, tu arremessa. Dependendo do teu lugar do pesqueiro, tu vai deixar afundar o tempo. E trabalha com... Recolhendo, deixa a linha boba, toca de ponta de vara. Tu vai ver que é isso que ela sai. Sai nadando assim, ó. Vai afundando, dá uma nadada, dá uma zarada embaixo d'água. Tu vai tocando de ponta de vara. E essas paradinhas, caidinhas dela lenta. Aquele trabalhinho parece um peixinho meio que tá passando mal, tentando sair dali. E atrair o tucunaréu, o predador, por mais esses detalhes que ele esteja. Ela acaba se aproveitando dessa situação. Como se aquele peixinho estivesse passando mal. Não vai conseguir fugir dela, ela se aproveita e pega. Então tá aí, ó. Cabeça vermelha, yashiro, osso. Corzinha que sai bastante. Eu tô recém arrumando. Estamos tocando, é atracado, estamos sendo atrasado. E mais umas corzinhas. Cinza, opaca cinza, com a corzinha boa. Pra acompanhar ela nessa época dessas pescas aí, a poderosa. Todas as cores também. Uma esquinha que afunda um pouco mais. Tem uma vibraçãozinha boa pela barbela quebrada dela. Quem quer tentar aí, que não tá tão frio, quer tentar uma trela no superfície. Magic Stick. Trabalhinho esticado naquela paradinha lá bem em cima. O estagiário tem usado bastante. Ela aí gostou. E depois, todas na camura. Ainda tem uma coisa na prateleira aqui, ó. Tava com um pouco já, ó. Queen 110. Quem quer tentar um peixe maior. Marrenta 90. Meia água 90. Com a barbela. Um pouco maior. Pra afundar mais um pouco. Mais Queen 110. Bora Plus. Uma meia água básica ali. Bora Plus 10. Tem uma corcovinha aqui que faz uma vibração boa na água. A Happy Popper. Outra isca que muita gente não conhece. Eu não fiz vídeo dela ainda, mas é uma praga. Trabalha com o Popper na superfície. Com o sub-superfície. Só no recolhimento contínuo. Tu consegue trabalhar um pouco com o stick com ela também. Ela para. Faz ela dar aquela popadinha. Afunda. Trabalha embaixo d'água e volta. Essa skin aí muita gente não conhece. É um fenômeno pra pegar uma astraeira. Vou ver se faço um vídeo dela assim que der. Porque agora tá frio. No fim de semana a gente vai pescar. Vai fazer 5, 6 graus de mínima. Então vai ser muito difícil tirar alguma coisa no fundo. Mas a gente é teimoso. Vai tentar. Mas era isso aí. Depois. De resto. Espatinho. Alguma coisa tem na loja. O resto tá em estoque por causa do site. Que vai pelo site. E o resto tudo aí. Unboxing rápido. Dessas Nakamura. Mostrar a novidade. Curisco 80. E aí você sabe né. O sitezinho. www.opriaspesca.com.br Faz tua compra por ali. Alguma dúvida tem Whats ali. Pergunta pra gente. Vou seguir atracando. Tem que colocar isso aqui. E seguir atendendo vocês naquele Whats ali. Que tá cheio de gente entrando. Retrogrisado. Um abraço. E boas pescarias pra vocês aí. Tchau. 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 Obrigado.